Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal! Eu sou a Evelyn e no vídeo de hoje vamos pintar um elemento de praia. Vai ficar um verdadeiro encanto. Então, vem comigo! Pra dar início nesse chinelinho, eu vou estar pegando a cor amarelo-ouro pra fazer a base aqui onde se coloca o pé. Então, aqui onde se coloca o pé, eu vou estar preenchendo tudo com esse amarelo-ouro. Vocês vão ver que essa é uma pintura simples, mas que, mesmo sendo simples, não deixa de ser uma pintura que fica linda. Então, ó, pode preencher. Eu tô aqui pintando no algodão cru, porque esse chinelinho aqui vai compor o desenho da minha eco bag. A eco bag é aquelas sacolas que eles falam, né, feita de tecido. Super prática, é um produto que aqui pra mim sai bastante, que as mamães usam pra carregar. As fraldinhas do bebê, quando vão pra praia, pra levar a fraldinha dentro. Então, é uma peça, assim, bem versátil. E uma peça que é gostosa de se produzir. Então, esse chinelinho aqui é pra compor aí o desenho da minha eco bag. E se você quiser ver os outros desenhos que também fazem parte desse projeto da eco bag, é só voltar aí no canal e procurar pela playlist eco bag. Que vai ter uma playlist só com os projetinhos da eco bag. Se você não quer fazer esse desenho da eco bag e falar Ah, Evelyn, eu não mexo com isso, muito chato. Não é meu público, né? Você pode também pegar e tá pintando esses chinelinhos na fraldinha. Que fralda? Aquela fralda que a mamãe levou pra praia. Eu gosto muito da toalha fralda, né? Que é um item que sai bem. A toalha fralda. E também as próprias fraldinhas de boca. Porque as mamães levam essas fraldinhas pra praia. Até porque elas são bem práticas, né? Pra limpar o bebê. Então é só você pegar e pintar aí nas fraldinhas de boca. Eu tenho certeza que as mamães vão gostar muito. Desse tema assim mais despojado, mais tema praia. Super criativo. E é isso que é o diferencial, né? Nas suas vendas. Ter essa criatividade. Ter opções de desenhos para oferecer pra sua cliente. Isso vende, gente. Então não fique presos, tá bom? De que eu tô fazendo aqui na eco bag, você tem que fazer na eco bag também. Não. Usa criatividade. O risco vai estar disponível lá no Telegram. Então, pega esse risco e você pode fazer inúmeras coisas. Pode fazer quadrinhos. Pode fazer as fraldinhas, como eu já disse. Pode personalizar uma camiseta, que fica super legal. Preenchido todo o nosso chinelinho, temos agora que fazer uma base, né? E uma base, não. Uma sombra e uma luz. Pra sombra, eu vou estar usando o amarelo cadme. Ou é cadmo? É o amarelo cadme. Tá? Então ele vai ser nossa sombra. Então eu peguei aqui o amarelo cadme. Vou fazer a sombra debaixo dessas correnhas. Porque essas correnhas estão por cima, tá? Dessa sola aqui. Então, ó, espalha bem, né? Pra não ficar marcado. Faz devagar. E se for necessário, conte com a ajuda do diluente. Eu aqui não peguei diluente porque aqui tá fresquinho hoje. Então, ó, minha base ainda tá molhada. Mas, às vezes, você tá fazendo aí em um dia quente e a sua base já vai poder ter secado. Então, pode usar o diluente pra ajudar a correr a tinta, tá? Ó, então eu coloquei aqui debaixo das alcinhas. Das correias, né? Alcinha não, correia. O meu cadme, ó. Vejam que não pode ficar marcado. Vou colocar aqui, ó. Debaixo das correias ainda, ó. Se você quiser, sabe o que fica legal nesse chinelinho? Se você quiser fazer a marca, você pode escrever aqui nele. Havaiana, Ipanema. Sabe assim? Quando tem aquelas marcas que é preferida da... Dos clientes. Você pode colocar aí, Santa Lolas. Sei lá quais são as marcas que o povo gosta mais. Então, você pode escrever assim, pequenininho. Fica legal também. Ó. Mesma coisa no outro. Tá vendo que eu tô usando só o cantinho do pincel? A minha tinta corre, ó. Ó. Vejam. Sempre debaixo da correia, ó. Só com o cantinho do pincel. Espalha a tinta. Não precisa deixar excesso, tá? Só ir fazendo com calma. E tirando esse excesso. Aqui, eu tô usando um pincel de cabo amarelo. Que são cerdas sintéticas. Por que que eu tô usando esse pincel, em vez de tá usando os pincéis de cabos vermelho? Porque aqui, eu tô pintando no algodão cru, que é um tecido mais durinho, mais firme, né? E... Essas cerdas naturais, elas são cerdas bem sensíveis. Então, pra economizar o meu pincel, eu tô usando esses daqui das cerdas sintéticas. Se você não tiver esses acerdas sintéticas, pode utilizar aí o do cabo vermelho, tá? Que são cerdas naturais. Não tem perigo. Também, dá super certo. Mas o de cabo branco aqui, ó. Peguei agora, ó. Só no cantinho do pincel, cadê? Ó. Vejam que a tinta tá só no cantinho. Ó, o outro cantinho fica limpinho. Com esse cantinho, ó. O cantinho, eu vou com o cantinho pra fora, ó. Só espalhar, ó. Certo? Sem marcar, tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Pegou a tinta no cantinho do pincel, Vem aqui, ó. Ó. Vejam que agora eu já comecei a ter dificuldade de espalhar a tinta. Então, eu vou pegar aqui, ó. O diluente, tá? Com o diluente pra me ajudar a correr essa tinta. Então, eu vou pegar o branco e o diluente. E vou correr essa tinta. É por causa que vai esquentando, a tinta vai secando. É normal isso, tá? Então, não deixem de usar o diluente, não. Que o diluente tá aí pra ajudar a vida de vocês. Mesma coisa. Aqui, ó. É importante não deixar isso aqui esbranquiçado. Esbranquiçado que eu falo é, tipo, totalmente branco. A gente tem que lembrar que na chinela, ele é amarelo. Então, cuidado aí pra não exagerar nesse branco, tá? 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 Agora, finalizado isso daí, vamos pintar as correias. Pra pintar a correia, eu vou estar utilizando a cor sépia. Uma cor escura. E eu vou estar utilizando aqui o pincel de cabo vermelho, tá? Porque é uma área bem pequenininha. Então, o cabo vermelho, ele é fininho, né? É estreito, que eu digo, as cerdas dele. Então, eu vou utilizar ele, ó. E tá essa certa. Respeitem aí o desenho, tá? Pra não... Pra não ficar umas correnhas tortas. É muito importante a gente sempre respeitar o risco. Ó, respeitando o risco, vai ficar certinho. É importante a gente respeitar o risco, porque... Quando a gente vai desenhar, no caso eu que desenho os próprios riscos e tudo mais, a gente tem que ter todo um cuidado de fazer um risco que seja proporcional. O que que é isso, proporcional? Por exemplo, quando eu tô pintando lá um bebê, pintando não, riscando um bebê, a cabeça dele tem que ficar proporcional ao tronco, tem que ficar proporcional às pernas, tem que ficar proporcional aos pés, às mãos. Porque senão fica um bebê todo troncho, né? Todo torto, todo... Nada a ver. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de desenhar. Quando você pega esse desenho já pronto, ele já está com todas essas proporções. O desenhista, a pessoa que desenhou, o artista, ele já tomou todos esses cuidados pra você pegar esse risco prontinho e não ter que pensar em nada disso, somente pintar. Então, é importante que daí, nesse momento, você respeite o risco. Tá bom? Pra que você não acabe entortando todo o projeto. E assim, ó, tem cliente que não vai reparar nada disso. Tem outros clientes que vai reparar. Ele vai conseguir olhar pro seu desenho e falar assim, nossa, mas essa cabeça tá muito grande, essa cabeça tá maior do que o corpo do bebê. Então, são clientes e clientes, tá? Existem aqueles clientes que são mais exigentes e existem os clientes que são menos exigentes. Então, cabe a você também definir qual que é o tipo de cliente que você quer, né, alcançar. E se a sua resposta for os clientes mais exigentes, então você tem que tomar todo cuidado com a sua pintura pra que ela seja uma pintura bem desenvolvida. Ó, simples aqui, né, só preencher. Preenche certinho, respeitando o desenho pra essa correia não ficar muito larga. Olha, gente, eu gosto muito de pintar no algodão cru. Eu acho um tecido bem bom pra pintar. É um tecido bem legal. Vou falar que é um tecido assim, que ele é bem... Bem utilizado também, porque dá pra fazer diversas coisas com ele. Um tecido bem legal. Olha como que tá ficando lindo o nosso chinelinho. Agora, a gente vai fazer uma luz e uma sombra nessa correia, tá? Pra sombra eu vou utilizar a cor preto. Então, peguem aí o preto. Ó. E eu vou meter uma sombrinha bem aqui, ó, nesse comecinho aqui de cada correia. Por quê? Porque esse comecinho é aquele comecinho onde ele entra pra dentro da borracha, né? Então, eu quero dar essa profundidade. Pra dar essa impressão mesmo que ele tá lá dentro da borracha. É só colocar lá, ó. Fazer isso nos três cantinhos de cada chinelo. Certo? Certo? Então, eu vou continuar aqui usando o meu pincel de cerdas naturais, tá? De cabinho vermelho. Ó. Vou pegar diluente, que já tá seco novamente. Ó. E espalho esse branco aí. Vou colocar, ó, mais sombra desse... Mais sombra não, mais luz desse lado do que desse. Desde aqui eu vou fazer um pouquinho menos. Aqui eu quero ficar um pouquinho mais ressaltado. Por quê? Pra dar aquela impressão, como se ele estivesse meio que inclinadinho. Então, pra dar essa impressão, eu vou colocar um pouquinho mais de cor em uma correia e a outra um pouquinho mais cara. Ó. Vejam que não é uma coisa difícil, né? Ó, vejam que desse lado ficou mais branco. Desse lado aqui também. E desse lado eu coloquei menos branco. Por quê? Porque eu quero que dê esse efeito de que tá meio inclinadinha essa havaiana. Então, eu coloquei um pouquinho mais de cor somente de um lado de cada correio. Certo? Vamos lá pros acabamentos? O que que a gente vai fazer? Vamos fazer o contorno dessa havaiana aí. Fazer o contorno dessa havaiana, eu vou diluir a tinta amarelo-cádimo. Vocês diluem aí. Só diluir, não tem segredo. E é com o amarelo-cádimo que a gente vai fazer esses contornos. Ó, pra fazer os contornos eu vou tá utilizando um pincel filhete, tá? Vocês podem utilizar aí um pincel filhete que vocês tenham. Vou usar um pincel filhete. Esse número zero. E vou contornando, ó. Não tem segredo. Contorne. Contorno quanto mais fininho melhor. Vejam que aqui eu risquei o meu risco com carbono vermelho. Olha como que ficou difícil de cobrir, né? Porque a gente tá usando tonzinhos claros. Mesma coisa no outro chinelinho. Ó, o contorno é uma questão de treino, tá? Então, vai devagarzinho. Vai devagarzinho contornando. Bem devagarzinho. Vai devagarzinho, que assim você não vai errar. Em algum momento, se você der alguma invadida, volta com a cor de base. E passa a cor de base de novo, tá? Então, não precisa ter medo, não. Só ir fazendo com calma que dá certo. Agora, eu vou diluir a cor preta. Pra gente fazer o contorno dessas correnhas aí. E se você não quiser... Se você me falasse, ah, Evelyn, mas eu não quero contornar, não. Pode deixar sem contorno também. Mas o contorno, ele dá esse aspecto, assim, mais infantilizado. Por exemplo, se você estivesse pintando um guardanapo, não precisaria estar fazendo contorno. Né? Mas se você estiver pintando aí uma fraldinha, uma eco-back, como eu tô aqui, é legal o contorno. Ó, com o preto aqui no meu pincel, eu vou fazer o contorno. Então, eu vou fazer o contorno. Só contornar, tá? Não tem segredo. Faz com calma, pra que fique um contorno fininho. Quanto mais fininho, mais bonitinho vai ficar seu trabalho. Prontinho. Olha como ficou lindo o nosso chinelinho. Agora, só pra finalizar, vamos fazer com uma luzinha seca aqui. Então, pra fazer a luz seca, pega aí um pincel seco. Sua base já tem que tá seca também. Só pra dar uma luzinha a mais aqui, ó. Ó, e se você quiser fazer aquilo lá que eu falei, faz que fica legal. Pega aí e personaliza. Escreve Havaiana. Pode escrever aqui na Correinha também. Havaiana, Ipanema, fica legal. E me marca aí, viu? Põe a hashtag Evelyn Silo Artesanato. Pra mim ver como que ficou. Eu adoro quando vocês usam a criatividade e utilizam o risco que eu disponibilizei pra fazer novas criações. Isso é incrível. E não esquece de me marcar, que eu quero ver. Aqui eu tô só, só ressaltando, tá? O branco aqui. Se você não quiser fazer isso, não precisa. Só tô dando uma luzinha seca aqui, ó. Pra dar uma ressaltadinha a mais. Prontinho. Gente, temos a nossa chinelinho finalizado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Então, não esquece de deixar o seu curtir e o seu comentário aí embaixo. Até o próximo vídeo.